É muito fácil entender por que o UpConsorcius é a melhor opção para você. Ele é digital e simples, como a solução para conquistar os seus objetivos deve ser. O UpConsorcius, além de deixar a conquista dos seus objetivos mais acessível, ainda te ajuda a economizar enquanto se planeja para as suas conquistas. Eu sou a Lorelay Lopes, Head de Operações do UpConsorcius e estou aqui para te contar todos os nossos diferenciais e te provar por que somos o melhor consórcio. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui, porque toda semana tem vídeo novo, enfim, conteúdo para te ajudar a dar um Up nas finanças. Zero taxas de administração até a contemplação. O Up é o único consórcio sem aquelas taxas enormes de consórcio durante todo o plano. Isso porque você só paga a taxa depois que a sua cota foi contemplada. Após receber o crédito, você paga 0,35 para autos e imóveis e 0,45 para serviços. Essa taxa de administração é calculada sobre o valor do crédito e se você for contemplado no último mês, não paga nadinha de taxa. Tudo isso porque eliminamos os intermediários e investimos em tecnologia para te trazer o menor custo. Chances reais de contemplação. No Up você faz parte de grupos saudáveis e tem boas chances de ser contemplado. Eu vou te explicar o porquê. Como no Up não cobramos taxa de administração até a contemplação, todo saldo arrecadado é utilizado para contemplar os participantes do grupo via sorteio e lance. E como os grupos são saudáveis, isso é, possuem saldo para mais de uma contemplação por mês, os valores ofertados não são super inflacionados e os participantes podem contemplar com uma oferta baixinha. Não é à toa que o Up é o consórcio com os menores percentuais de lance do segmento. Recompra garantida. Mudar de ideia não é um problema se no momento da sua contemplação você decidir que não quer mais a sua carta de crédito. Tá tudo bem. Nós compramos a sua cota. A recompra garantida devolve todos os valores pagos com correção pelo Índice Oficial da Poupança, divulgado mensalmente pelo Banco Central do Brasil. Todo investimento realizado até então é depositado com as correções em até 5 dias úteis na sua conta. A recompra garantida existe para garantir a transparência e te trazer flexibilidade no uso do crédito. Com isso, seu consórcio se torna um investimento e deixa de ser apenas uma modalidade de crédito. Digital. Sim, somos digitais, transparentes e ousados. Aqui a gente investe pesado em tecnologia para eliminar os intermediários e garantir um consórcio inovador e acessível a todos. Aqui você resolve tudo online. Mas, se quiser uma forcinha, tem sempre um upper humano disponível para falar com você e pode ser pelo Whats também, se preferir, é claro. Foco em você. O Up te atende e te ajuda em toda a sua jornada na conquista dos seus objetivos. Você tem curso de planejamento financeiro gratuito, conteúdo de podcasts para te ajudar a dar um up nas finanças. Olha, é muita coisa para te mimar, tá? Com os nossos conteúdos nas redes sociais, eu garanto que você fica motivado a manter a disciplina para conquistar mais e mais. Bom, é muita coisa boa, não é verdade? E o Up é o único investimento que te ajuda a conquistar seu objetivo antes de juntar toda a grana. No Up você poupa e pode ser contemplado a qualquer momento. Quem põe na ponta do lápis faz um Up Consórcios. O único consórcio do Brasil sem aquelas taxas absurdas antes da contemplação e com chances reais para contemplar. Por isso, a melhor opção para quem quer comprar um bem sem pagar juros. Clica no link da descrição, simula e comprova lá no nosso site. Clica no link da descrição, simula e comprova lá no nosso site.